O conselho a gente trabalha fazendo a fiscalização, deliberando toda essa parte de política sobre drogas aqui no município de Maceió. Essa capacitação vem para dar um poder maior para os membros, para entender um pouquinho melhor como é que está sendo essa nova legislação no país. É muito recente, o presidente sancionou agora no dia 5 de junho e aí ficava muito complicado para os conselheiros saberem como é que a partir de agora a gente vai conseguir atuar no âmbito municipal junto com as empresas que trabalham com essa problemática. Recentemente nós tivemos a edição de uma nova lei que modifica a política nacional de drogas. Então hoje aqui nós teremos nesse espaço uma oficina para informar a todos os nossos conselheiros e convidados essa nova legislação que está vigente hoje no país que seguramente vai estar na vanguarda e vai estar condicionando toda a política de drogas daqui para frente.